Oi, hoje eu vim fazer aquele vídeo tão esperado por vocês que é a nova arrumação da minha penteadeira muita gente tá esperando por esse vídeo, eu tô bem atrasada nos meus vídeos mas não tá fácil, mas vamos lá a penteadeira é a mesma do outro vídeo que vocês viram desculpa a minha unha, tá saindo esmalte e tá feio, mas eu consegui um tempinho pra gravar vídeo eu disse, ah, vai assim mesmo e eu arrumei minha penteadeira, eu postei foto no Instagram e várias pessoas disseram, ah, grava nova arrumação, grava como você arrumou agora e tudo mais e aí eu vim gravar pra vocês a nova arrumação da penteadeira digamos que seja o depois, depois que eu mudei pra um novo apartamento e depois que tá tudo instalado ali tá uma caixinha da Zara que acabou de chegar e eu vou gravar um vídeo de comprinhas em seguida desse já vou gravar um vídeo de comprinhas direto e também vou gravar um vídeo de sorteio então eu vou gravar 3 ou 4 vídeos de uma só vez vai ser uma sequência de vídeos vai ser a penteadeira comprinhas qual era o outro vídeo que eu ia fazer? ah, o review da minha nova paleta da The Vice, a número 2 da Urban Decay e tinha outro vídeo, não sei eu vou fazer uma sequência de vídeos agora e eu espero que vocês gostem o primeiro, como eu tô dizendo, vai ser a penteadeira vamos lá? ok, aqui é a penteadeira essas lâmpadas foi o meu irmão que instalou pra mim e ela é basicamente assim deixa eu acender minha luz pra ver se melhora um pouco a iluminação pra começar, aqui na bancada eu coloquei... lembra quando eu falei a vocês que eu tava preocupada que tava manchando o meu móvel? aí eu comprei essa tela é transparente, tá vendo? e eu tô colocando tudo em cima que aí não tá sujando o meu móvel aqui eu tenho velas flores essa flor não é verdadeira, é artificial mas tem a aparência assim de ser verdadeira aqui são os pincéis que eu tô usando no momento depois que eu sujo vai tudo pra pra meu banheiro aqui tem produtos de rosto e três paletinhas da Benefit não sei se vocês querem que eu mostre quais são as paletas eu tenho a Cabana Glamour que é de bronzer essa daqui que é de... pra pele tem base, primer e eu acho que... que é só isso, não lembro e tem o S que eu ainda nem usei eu quero fazer um review dela antes que é a Jet Set ela é assim, tá novinha eu gosto que ela é tipo um livro e fica super lindo aqui eu tenho produtos de rosto um Jota de João eu tenho o All Nighter tenho o... água termal envolvidor de maquiagem hidratantes água termal mais hidratantes esse aqui é o meu hidratante que eu uso na área dos olhos é da Bob Brown Balm da Benefit pra os lábios aqui eu tenho produtos da MAC que é o hidratante e o Oil Control primer primer hidratante produtinhos de rosto e tal aqui são gloss eu coloco alguns gloss batons da NARS aqui são os batons, digamos batons e gloss que eu mais uso e aqui eu tenho mais gloss que esse aqui eu já não uso tanto são mais rosados e tal aquele outro são mais vermelhos e eu gosto mais dos vermelhos se eu derrubei alguma coisa e não tô achando aqui aí aqui tem gloss tem gloss da Urban Decay tem gloss esse é o Vitória C e no fundão estão os meus batons da MAC batons Benefit batons Urban Decay NARS você sabe que a maioria dos meus batons são MAC e aqui tá mais ou menos organizado por marca quando eu quero escolher uma cor dos batons da MAC eu levanto esse acrílico e embaixo tá o nome é o jeito aqui são as minhas bases, corretivos tem alguns iluminadores eu tenho a Viva Sonoran Chanel Marc Jacobs MAC CC Cream L'Oreal Maybelline Covergirl Revlon meus corretivos aqui eu tenho iluminadores primers eu amo esses quatro produtinhos da Benefit que são os iluminadores meus favoritos alguns dos meus favoritos nessa gaveta são os meus pós que são blushes iluminadores bronzers tem paletinha da Bob Brown por aí vai essa gaveta é bem grande tá vendo? é uma gaveta bem grande onde eu coloco todos os os blushes aqui tá os blushes da Benefit tem bronzeadores tem iluminadores tem de tudo nessa gaveta só a parte dos a primeira gaveta que eu estou abrindo antes eu tenho que dizer que minhas gavetas não são bem arrumadas é mais assim de acordo com o que eu uso e tal tipo essa gaveta eu tenho meus lápis de olhos eu estou de pé descalço tem cuvex tem rímel tem delineadores tem produtinho de sobrancelha tem corretivo tem isqueiro que é para fazer minhas velas tem corretivo lá no fundão tem produtos que eu ainda nem usei eu comprei essa cola para colar meu meu pozinho da MAC e ela colou super bem eu adorei ela estava solta e eu colei com ela e por aí vai só tem tá meio que misturado tem iluminador de sobrancelha rímel eu corto tudo nessas caixinhas de acrílico eu não gosto de colocar direto na gaveta na segunda gaveta que é na parte de cima ainda da penteadeira tá vendo são os meus pincéis eu guardo pincéis de pó pincéis do fiber pincéis de iluminadores e blushes pincéis de base e corretivo pincéis de olho e pincéis tamanho miniatura que é aqueles menorezinhos todos os pincéis primeira gaveta agora do lado direito nós temos minhas paletas minha paleta de vice a de 15 anos urban decay tem paletas em glot tem paleta sigma tem paleta mais uma da urban decay eu tenho muitas paletas da urban decay tem quatro sombras da MAC tem hello kit lá no fundo tem mais paletas da urban decay eu tenho muitas paletas da urban decay eu tenho a the black palette essa aqui eu não tô lembrando o nome agora eu acho que é a não tô lembrando o nome mas eu tenho muitas paletas da urban decay e por aí vai aí são todas as minhas paletas nessa segunda gaveta é a gaveta da bagunça eu ainda não consegui arrumar que são as minhas sombras soltas tem as sombras da L'Oreal lá no fundo tem Lancome tem MAC são sombras unitárias pigmentos aqui é uma necessarizinha que às vezes eu levo na bolsa aqui tem mais sombras soltas aqui tá meio que bagunçado ainda e aqui tem corretivos tem corretivo que eu ainda não usei esse aqui eu ainda não usei é da Benefit tem unha postiça essas são as minhas postiças favoritas e por aí vai passando pra gaveta do outro lado nós temos produtos novos produtos que eu ainda não usei são produtos refio tem as minhas escovinhas da Clarisonic que acabou e eu vou trocar como esse da MAC aí vai nessa outra gaveta são coisas de cabelo tem escovas isso aqui não é de cabelo mas tá aqui dentro tem elásticos panties e por aí vai essa gaveta está vazia nessa gaveta são minhas necessárias aqui são todas as minhas necessárias tem minhas caixinhas de óculos tem meus 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 cases minhas capinhas do iPhone e tem caixas de relógio caixas, caixas e mais caixas agora nas duas portinhas como vocês conhecem essas portinhas que eu chamo buraco negro são produtos de corpo e cabelo cabelo, corpo rosto, hidratantes tem spray shampoo a seco aqui são os que eu mais uso meu spray tem o óleo de corpo lá no fundão tem mais coisas e mais coisas e aqui tem amostrinhas que eu gosto de colocar na minha cama amostrinhas de perfume essa foi a minha penteadeira espero que vocês tenham gostado da nova arrumação que eu fiz está tudo organizadinho nas gavetas nem tanto mas é o máximo que eu posso fazer eu não consigo arrumar melhor do que isso um beijão fiquem com Deus até o nosso próximo vídeo não se esqueça de se inscrever no canal dá um gostei aí de notificação do vídeo tchau tchau